A Ação Mundial da Saúde faz um alerta para o Hemisfério Norte. O novo coronavírus voltou a avançar em alguns países e o inverno ainda nem chegou. A volta das aulas presenciais durou pouco para uma parte dos estudantes franceses. Em 15 dias de retomada, mais de 80 escolas fecharam novamente, depois de registrar 1.200 casos da Covid-19 entre os alunos. Para o ministro da Educação, Jean-Michel Blanquet, são números baixos diante das 60 mil instituições de ensino no país. Mas o sistema de saúde vem registrando contágios diários expressivos nos últimos dias. Em toda a Europa, foram mais de 30 mil casos novos de ontem para hoje. E os governos apertam as medidas para conter o coronavírus. A Polônia proibiu a chegada de voos internacionais de 31 países, incluindo o Brasil. A Grécia limitou a capacidade de cinemas e teatros e tornou obrigatório o uso de máscaras em espaços fechados na Ática, a região mais afetada pela pandemia. E na Ásia, os indianos passaram a marca de 5 milhões de casos confirmados da Covid-19. Para a Organização Mundial da Saúde, com a pandemia se aproximando dos 30 milhões de casos e o primeiro milhão de mortes, é hora de soar o alerta para o Hemisfério Norte. A líder técnica Maria Van Kerkhove notou um aumento das internações nestes países, o que é preocupante. Ela lembra que ainda estamos em meados de setembro. O inverno nem começou. E o especialista em emergências, Michael Ryan, aconselha. As pessoas com alto risco de infecções devem se vacinar contra a gripe. Dr. Guilherme.